olá seja muito bem vindo a mais este vídeo eu sou adolfo clare né você está no canal sagado historiador e está aí falando fazendo um falando da relação que eu tenho com esse livro tá não li ele aí mas da relação que eu tenho com esse livro aqui ok então peço que você se inscreva nesse canal assim as notificações compartilhe com os amigos e vamos a mais esse vídeo não vou mentir pra vocês cara é esse livro adquiriu hoje fui na feira do rolo encontrei ele por cinco conto estava sem dinheiro primeiro que eu fiz fosse posso pagar semana que vem aí o carro a pode então peguei aqui já peguei o bichão já já levei já tá aqui e qual que é a minha a minha história com esse na verdade a primeira menção que eu ouvi dele foi na aula de sociologia formação do brasil na verdade sérgio buarque de holanda ele fala sobre a a fundação do brasil né a visão do paraíso né um livro de 1960 publicado originalmente 1960 e ele é um dos grandes historiadores junto com gilberto freire né é que tratam do surgimento do brasil apesar do buarque de holanda ser comunista e essa que é uma das grandes obras que a gente tem em língua portuguesa mas é a primeira menção que eu tive desse livro foi na lição foi na escola na na escola no terceiro colegial com um professor muito bom né o cara super top ele até quase fez eu desistir de história para me tornar sociólogo mas não não deu não deu não deu acabei perdendo meio perdendo pelo caminho fazendo teologia e depois história e e ok então o que que acontece depois eu fui ver esse nome de novo em história do brasil na matéria de história do brasil e por aí vai né então assim é sérgio buarque de holanda como já mencionei um dos grandes historiadores do brasil e ele tem tentando construir na narrativa desse aqui ele vai tentando construir o o que que torna o brasil né as origens do brasil né então isso é isso é interessante cara eu 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 achei eu achei legal cara eu acho legal e eu vou estar lendo esse livro mais rápido possível é claro que eu tô numa batalha numa pesquisa sobre império romano então essa matéria que ela esse livro aqui ele fica um pouquinho para depois inclusive um amigo né o dave de vega um grande social inclusive é ele tem um vídeo mais específico sobre esse livro aqui então procure lá canal dave de vega sérgio buarque de holanda tem um vídeo dele específico sobre o assunto mas o dave de vega é monstro ele é sociólogo ele lida melhor com esse com esse documento aqui e e eu tô na eu estou nessa busca sobre império romano né nessa pesquisa mas ele chegou para mim um dia fazendo você já tá com muita coisa sobre segunda guerra mundial pega algumas coisas para falar com a molecada de história do brasil e calma 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 e aí e aí o que que acontece já me trombo hoje com este livro aqui eu falei para ele não algumas coisas têm aparecido lá na feira eu tenho adquirido dentro dos limites né que a gente também não tem espaço para ter tudo que a gente precisa também não temos dinheiro para ter tudo que a gente quer a gente vai adquirindo pouco em pouquinho alguma coisa inscrito do canal vai ajudando né inclusive os livros sobre o império romano que eu tenho quase todos eles foram doações todos eles praticamente são doações de inscrito os caras me doam dinheiro ou do um livro em si e eu acabo adquirindo então é dessa forma que eu vou construindo minha biblioteca né e vou construir e sinceramente falando esse é um dos livros que eu queria ter na minha biblioteca claro que quando você olha é tanto valor é tanto deixa para depois deixa para depois deixa para depois 5 conto 5 conto 5 conto aqui ó 5 conto tá aqui ó então pensa na alegria do garoto pensa na alegria do tiozão aqui quando vê esse livro também não é pra já que você vem pra cá é pra já que você vem pra cá e o bichão tá aqui e nós vamos monstrificar nós vamos mostrar como como se faz uma análise né e eu quero ler esse é um dos livros que eu quero ler mesmo realmente mas por hora eu tenho algumas leituras prioritárias então é isso aí espero que você esteja inscrito no canal nesse momento então para não perder essa análise mais profunda que estarei falando desse livro eu peço que você se inscreva mesmo no canal eu só tô compartilhando a alegria de ter encontrado sérgio buarque de holanda na feira do rolo é isso aí e caso queira uma análise mais específica nesse exato momento canal david vega o canal david vega sérgio buarque de holanda beleza um abraço fui